Navio pra esquerda, navio pra esquerda, quer pegar ele ou não? Sério, fui esquerda, quando chegar avisa, você tem que encostar, quando você encostar você avisa. Puta que pariu, isso foi bonito demais, moleque, a gente fez uma curva a 90 graus com o navio. Moleque, tá vindo uma tempestade. Vai, agora, 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 agora. Se carrega. Rebentei um na espadada aqui. Ai, ai, pô, mói. Matei, matei, matei. Navio dele, ele afastou? Afastou pra caralho. Eu matei o último que tava aqui, ele tava tentando pilotar nosso barco, eu derrebentei na porra. Vai, né, vai bater certinho deles. Tá batendo, tá batendo, tá batendo. Vai, 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 tira, 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 tira. Tentaram pular, hein, tentaram pular. Vai, vira direita, direita, direita. Drift, drift, drift. Vai, 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 drift, vai, drift. Puxa o drift aí. Ajuda, ajuda, ajuda. Tem que bater, espera virar, espera o navio virar. Aí, vai, vai, vai. Vê se não tem água lá embaixo pra ti. Tem água, tem água, tem água. Ai, caralho. Beleza, já fechou o buraco já, tá esvazendo a água. Acho que virava mais um drift agora, hein. Vai. Fui direito, sério. Fui direito. Vai deles, vai, vai, vai. Até o final agora. E depois vamos ajeitar as velas pra gente pegar mais velocidade. Vai, ajeita a vela de trás aí que eu ajeito do barco. Tá. Aqui tá, 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 tá full. Não dá, mano, os caras tão fugindo, velho. É, os mal que tão fugindo. Esse que é foda, mano. Vamos lá pro coisa lá, velho. Pra dar nossa missão mesmo? Então, eles tão fugindo e atirando. Que se maluco... Vai pro... Vai pro NW. Pode é os carabinhos atrás de nós que a gente saiu do barco? É só ir reto aqui, ó. Onde a gente tá. Não, não. Tá doido. O barco tá virando sozinho, mano. Não dá pra ir pra direita, sério? Dá. A gente precisa ir pra direita, mané. Tenta virar pra direita se eu conseguir aí. Tá bem. Que isso. Ela tá bem na nossa frente aqui, tá vendo, Sany? Não consigo ver. Então já vai travando as velas. Já sobe ela. É pra parar? Ou não? É, aqui já tá do lado, já. Só olha, vê se aquele barco não tá vindo atrás. É, na verdade a gente parou na frente de uma pedra. Agora que eu consegui enxergar. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver onde é que a gente tá. Dá pra desembarcar aqui, não. Ah, nossa, tá pra trás da gente o bagulho. Que ditado de... Quer que eu desça a vela, Sany? Ou você vai na moralzinha mesmo? Não, assim tá bom. Só arruma ela com venta, hein? Deixa eu ajeitar, peraí. Tira ela da direita. Eu vou subir aqui pra ver se esse barco tá perto da gente. Ó. Aí. Aí, aí, aí. Parou. Não, volta. Aí, aí, aí. Pode ir, Sany, mas tem 12 horas aí que a gente vai chegar. Dries tá me batendo. Tá bravo, amigo amor. Levanta as velas, Dries. Essa é a pedra na nossa esquerda aqui que a gente precisa subir. Vou descer a âncora. É uma pedra na nossa frente, Sany, vira a direita. Eu... Vou descer a âncora. Ai, eu desci a âncora. Nossa, eu subi na... Ah, garoto. Ó, a gente precisa subir. Caralho, olha essa colina aqui. A gente precisa subir, moleque. Ó, a gente tem que fazer rápido isso, hein? Porque tá entrando água no barco. Ó, aqui, ó. Já achei aqui, ó. O barril aqui, ó. E tá chorando, velho. Essa porra desses... Deixa eu só ver. Será que é esse? Então, não sei se é esse, mas esse é um deles. Ah, é esse. Acho que esse é o de baixo da ponte ali. Tem um em cima. Tem que subir. Puto, desses navios... Esses baú amodossados. Só que vale uma grana essa porra, né? Não precisa ir que dá trabalho. Acho que eu já achei outro. Já achei outro. Já achei outro, já. Vou lá. E era aqueles pica lá, velho. Ai, caralho. Eu tô loucado. Se eu creio que eu vou morrer. Cuidado pra não cair. Cuidado pra não cair. Cuidado pra não cair. Eu tô indo. Calma. Eu tô travado. Ai, ai. Meu aminho. Eu tô travado. Opa, foi. Ai. Boa. Caralho, moleque. Tomou do soldão. Puta, mas dois... Você fica bêbado? É, eu fico tipo bêbado. Ele fica puxando pra um lado e pro outro. É uma merda. É, já pega recurso se estiver passando por perto aí. Mano, esses baús que a gente pegou são os extras, velho. Não são os baús que a gente veio pegar. É, os que tem que pegar tem que cavar. Será? Porque tava exatamente no lugar. É, tava exatamente no lugar. Apesar que não. Esse aqui tava na ponte. Vamos voltar pra ele então e terminar de gastar essas porra. É um ao norte embaixo da ponte. É esse mesmo, mano. Deixa eu tentar, peraí. O primeiro que a gente pegou era embaixo da ponte. O outro você pegou lá em cima? É, eu vou tentar só porque, mano, tem uma posição que é muito fácil. Se eu cavar ali e não tiver nada, aí a gente só vai embora pra próxima ilha e pegar mais. Será que, será que, mano, a gente vai ter que carregar esse saci, filha da puta aí? Ó, eu tenho que olhar pro norte. Tô olhando errado então. Não, mano, é esse mesmo, velho. Só pode ser exatamente aqui. Eu vou cavar, mas... É, exatamente no mesmo lugar, mano. Ah, não, é... Tem aqui, ó. Achei. É, achou. E é encantado, é encantado. É pica, é baú pica, ó. Deixa eu ver se eu acho... Mas então que o saci tá enchendo de água aqui, mano. Estero, leva esse aqui e eu vou lá em cima pegar o outro. Eu acho que eu acabo o outro. Você vai levar o outro? Então, beleza. Odir, você tá no navio, né? Eu acho que não é aqui, não. Tô. É aqui, caralho! Boa! Ih, é mais um saci. Tá foda, mano. Não tô conseguindo dar conta sozinho, não. É muita água? Muita água. Tá chegando no andar do meio, isso que eu tô só tirando água. Meteu ferrado. É, embora, mano. A gente vai marcar o pão. Não, alguma treta não faz nada. Só foge, você vê a cara. Porque é dois saci, mano. O banco vai tá jorrando água no banco. Tá mula sem cabeça, tá todo mundo aqui, velho. Tem os nek falando pra botar o chorão na ponta do navio que ele chora pra fora do barco. Quer riscar? Nem fuder. Deixa ele bem na pontinha? Tipo aqui, assim, né? Se fosse assim, ele chorava aqui em cima e aí não enche de água lá embaixo. Porque quando você furar aqui em cima, não enche de água. Ah, nem fuder, ele sai. Faz isso não, vambora. Vai, foda-se. Não, não, faz isso não. É troll, sério. Tá aqui, mano. Ele não vai cair daqui não, mano. Ele mexe? Não sei. E se mexer? Se mexer já era, velho. Leve essa porra embora. Tá bombeando. Vamos ver, vamos ver se vai encher de água. Deixa eu dar uma encheada de água. Então bota o outro daí também. Não, ó. Tá enchendo de água do mesmo jeito. Mas tem dois, né? Não, não vai riscar não. Eu fico encheando água. Então vai, pra onde? O cara tá controlando aí, velho. Sério, é sul, mano. Entre o S e o SE. Tá? Vai ter a marquinha lá do meio. Você coloca entre o S e o SE. Tem umas velas da frente. Tô indo lá. O bichinho tá nervoso aqui. SE é o destino? Era entre S e SE. Mano, eles choraram, mas não. É, eles pararam de chorar, eles pararam de chorar. Será que é porque tem dois? Aí eles ficam um amiguinho do outro, né? Será que é porque colocou um do lado do outro e eles ficam com um amiguinho do outro? Sério, pode manter 12 horas aí. Mas eles ficam felizes, mano. É, talvez, talvez. Porque eles têm um amiguinho, será? Mas a gente tá com dois chorão e dois grog no navio. Caralho, que carga absurda. Ih, ó o navio na nossa frente. É impressão minha, Drezê? Ah, é assim, é assim, é assim. Mete o tranco, mete o tranco. E foge deles, foge deles. Não, não. Vai pra cima, mas tipo assim, só vai nessa direção, entendeu? Não. Eles não vão conseguir perseguir a gente se a gente manter a linha reta, entendeu? Ah, vamos meter pra esquerda um pouco. Ih, tão chorando. Ó, os folha adaptos tão chorando, vocês ouviram? Vou dar um tapão nele lá, dá um tapão nele lá. Caralho! E tão chorando junto. Olha que merda, olha que merda. Tá chorando ruim. Ó, os outros tão indo embora, mano. Vou manter aqui. Tá dando pra manter o curso aí, Starian? Tá. O Drissi correndo desesperado com os maldinhos. Não, eu tô aqui igual um imbecil, velho. Mano, pra eles não chorarem, segura eles na mão, mano. E fica balançando. Não, ele... Se os caras fizer a ideia que a gente tá com isso aqui, o nego vai bombardear a gente, não sei o que, mano. É aqui nessa ilha já que a gente entrega ou não? Deixa eu ver. É essa mesmo, é essa mesmo, a direita. Então vai, já sobe uma vela aí. A da frente, parece. A branca? Não, a branca, a branca. Vai, Starian, eu vou baixar mais uma vela aqui, hein? Fica só na sua aí. Já, já. Desce, 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 desce o bagulho. Desce o bagulho. Que bagulho? É, desce, desce. É. Tá longe. Não, não tá aqui, ó. Tá, desci, desci, desci. Já tô levando meu filho já. Caralho, essa aqui eu não vou nem molhar meu pé. Essa aqui eu não vou nem molhar não. Caralho, essa foi bonita mesmo, né? Caralho. Caralho, o Guilherme até mandou uns... Olha isso aí, sério, o que você fez? Vou até ver se não bateu, porque deu um tranquinho, né? Bateu, 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 bateu. Tá afundando. Foi bom, não. Podia ser melhor, hein? É, bateu, bateu. Tá bom, tá bom. Foi maneiro. É, foi porque não isso a... É, demorei. Foi o meu... Quando eu falei, mano. Tinha a ser feito quando a história falou. Olha, esse dá 250 com, hein, velho. O chorinho. E tem mais um ainda depois desse... O chorãozinho. Já pegou o chorão, a história? Uhum. Eu vou pegar o... Vou pegar o bêbado. Puta que pariu. O bêbado é insuportável. O segredo do bêbado é deixar ele te levar, mano, gente. Tipo, o lado que ele quiser ir, ele quer ir pra direita. Vira de lado e vai pra direita. Ah, tava indo mal ver, mano, né? E o... E o... O baú tisou quando você cambaleia, né, mano? Que filho da... Faz um... Uuuuh... 170. Que merda. Olha isso aí, velho, mano. Eu não consigo parar no cara pra vender. Vai apertando F. Vai apertando F. Mano, já dá pra pegar o baú... O gold buco, velho. O gold buco vai dar quest mais... Que vale mais dinheiro, mano. Pô, acho que eu vou pegar esse balde top aqui ou pego roupinha. E aí, moleque? E aí, chat? Roupinha ou balde melhor? Geraldo tá falando. Balde, 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 balde. É, pega o balde pra testar, mano. Ó o balde, foda-se. Aí, Botiê, vai se você curtir meu estilo. Ah, comprou aquela... Essa capa é top, hein, mano? Você tá maluco? Ah, ó... Ô, dá pra comprar o kit quase completo aqui ainda, mano. Onde é que vocês estão trocando de roupa? Na frente da loja ali, tem um balde. Na frente da loja de roupa? Ah, vambora, parceiro. Agora sim, ó. Cintinho vermelho. Eu já estou bonitinho também. Caralho, moleque. A gente tá muito na estica. Você tá maluco? Pô, acho que merecia uma comemoração, hein, mano? Vamos, vamos, todo mundo? Vamos lá, na gorda. Vamos lá, na gorda. Ah, é, de verdade, a gente tem um barril de rum lá, moleque. A gente não precisa da gorda, então? Não, porra. Não, porra. A gente vem aqui pra... Vamos fazer a festa do barco. Vamos comemorar no barco, então. Falou gorda. Falou gorda, é nóis. Ih, malgasta. Mas foda-se. Vamos ficar todo mundo louco, porra. E vamos vomitar em cima do mapa. Hoje vai ser um zaralho. Ô, Vitor, você vai zerar todo o nosso refil de rum mesmo? Ou sou fudido? Eu não tô me comemorando. Eu não tô me comemorando. Sobe no mastro. Desafiaram a gente subir no mastro. Eu vou lá. Foda-se. Caralho, eu vim parar no andar de baixo aqui sozinho. Eu não tô mexendo no controle. Eu vou subir no mastro. Sobe aí, Pati, pra gente ver como é que vai. Eita, eita, jax. Não consegue nem subir aqui. Não consigo, mas não é. Tá foda. É pra cá, Pati. Eu subi, subi no mastro aqui, cuzão. Eu vou tomar só mais um. Tá bom, mulher. Ih, tô corfando na escada. Eita porra, eu não paro de vomitar, cuzão. Eu acho que o barril tá furado. Acabou. Eita porra, eu tô louco aí. Eu vou subir no mastro. Caralho. Cadê o sino? Cadê o sino? Eita porra, mano. Oxi. Ah, não, ainda. Caralho, pera aí. Tem o segundo mapa pra fazer. Tem o espelho, mano. Tem o espelho. É isso que eu tô falando. Pati, vamos comemorar, Pati. Vamos mais? Não, chega. É cheio de festa. Vamos comemorar. Entra no canhão, porque você não caiu aqui. Vai, vai. Gostei, gostei da ideia. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ai, meu Deus. Vai, vambora. Vambora. Vamos ganhar dinheiro. Nossa, são três baús, velho, nesse lugar, além dos extras. Já achei, já. Quer dizer, eu fui esquerda mesmo, vai pro norte. Só que vai ter que arrumar. Calca e vai, né? Calca e vai, né? Essa baliza que o Stair fez aqui tá foca. Meu amigo, como vocês... Meu amigo. Agora conserta, agora conserta. Meu amigo, eu tô arrumando aqui, mas vocês estouraram 80 mil lugares, caralho. Ah, tamo contra o vento de novo. Puta que pariu. Tem uma pedra na frente, Stairinho. Vai, pouquinho pra direita. Tem uma ilha gigante na nossa frente aí, precisa desviar a dela, mané. É ela. Não, é ela. Não, não é ela, não, não. É lá em cima, mané. Longe pra caralho. Poxa, mas era essa aqui que tava marcada? Não. É lá em cima, é espelhinho que tava marcada. Ah, tá, tá. Sério, pra esquerda. Pra esquerda, pra esquerda. Dá pra seguir pra esquerda? Kraken Fall? Caralho, sério? Que a gente tá na ilha do Kraken aqui? Vai tomar no cu, né? Tipo perigoso da porra. Ah, essa ilha gigante aí aqui do nosso lado é a Kraken Fall. Ó, agora dá pra pegar o vento, mano. Full esquerda. Mas calma, mas calma. Aê, garoto. Aê, garoto bundão, porra. Se os dois fazem a mesma função, é muito rápido o bagulho. Olha, como vira. Stairinho, tu vai agora ficar na divisória entre o N e o NW. Dá só uns toquinhos, ó. Aí, já vai ajeitando. Boa, garoto. Tá lindo, tá lindo. É isso aí. Pô, eu pareço uma merendeira. Parece uma merendeira, rapaz. Parece, parece. Eita, esquerda, esquerda. Full esquerda. Full W, full W. Nossa, olha essa ilha na nossa direita aqui que fica. Ó, vamos nessa ilha aí, mano. Vai W, vai W, vai W. Não, nossa... Tem um barco ali, tem um barco ali, tem um barco ali no esquerdo da direita. Mentira, então vai pra direita, foda-se. Tem, tá atracado. Full direita, full direita, full direita. Full direita, sério, vai. Quando chegar no limite, avisa que eu vou soltar a âncora aqui. Chegou? Soltei. É dois barcos, eles estão tretando. Vem, vem, eles, vem. Eles me ajudam a levantar, me ajudam a levantar. Ó, tá vindo pra esquerda, cê tá vendo? A esquerda, e é navio pequeno, velho. É navio de uma pessoa só. Vai, vai, vai. É uma ou duas. É uma, é uma, é uma vela só. O da direita eu vou pegar. O da direita eu tô metendo no pé agora, ó. É, estéril. Vira direita aí. Vai direita, vai direita, vai direita. Ó, ele tá fazendo a volta. Ele tá voltando, ele tá voltando. Eita, que o pau vai comer, moleque. Pera, se tu manter reto, a gente vai passar com a lateral direita pros dois, mané. É, aquele barco é de uma pessoa só, mano. O da frente. Caralho. Olha, eles tão trocando entre eles, né? Tô atirando. Não, tô atirando a gente. Não, é um no outro. Ó, o que tá mais perto. Vai, o que tá mais perto aí. Oi, o da frente. O da frente, o da frente. Pode ir, pode ir no da frente, vai. Caralho. Errou ainda. Nossa, que péssimo. Agora, agora. É nós. É nós na esquerda. Nossa, acertei. Acertei mesmo na empada nele. Nós na esquerda. Ah, sério que eu tô... O que tá acontecendo, mané? Tá muito rápido, velho. Agora engajou o vento. Tá muito rápido. Afastou dele. Vira tudo sério, vira tudo sério. Vamos dar um drift, Drizzy. Tá virando, mano. Tá, fui esquerda? Tá. Vai, já sobe, já sobe, já sobe, já sobe. Ah, mano, olha como o maluco tá longe. Ah, não, não, tá aqui do nosso lado. Caralho, tem um terceiro navio, mané. Arruma a vela da frente, mano. Tô arrumando, tô arrumando, tô arrumando. Vamos pra missão, mandando essa merda. O barco dele é muito mais rápido, a gente não pega mais. É muito pequeno, mano. Nossa, é muito grande. Sério, a ilha que a gente precisa aí tá na nossa direita. Ó, ela vai ser a ilha que vai tá na nossa frente agora. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Mas ela tá com as velas uma pros lados, vela pro outro. Esquerda, esquerda, vai, 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 esquerda, esquerda. Eu tô ajeitando as velas, relaxa. Aqui, eu só tenho uma agora pra ajeitar essa porra. Fui esquerda? É, eu vou parar por aqui, queridos. Ela tá bem na nossa frente. A gente tá chegando na ilha agora. Eu sei, mas vou só ficar um pouquinho com a gente ali, que ela deve tá cansada. Vou ajudar vocês a chegar na ilha só. Essa ilha que tem um buraco no meio, você consegue ver? Quando for fechar as velas, avisa, história. Pode fechar da frente. A branca, né? Caralho, tá muito escuro, mano. Tem uma praia na esquerda ali, que é uma boa. Vai um pouquinho pra esquerda, vai um pouquinho pra esquerda. Pode até virar, pode virar full esquerda, inclusive. Pode puxar, pode puxar. Puxa. Puxei. Caralho, a ideia é que a gente tá ficando bom. Ficou meio longe, dá pra melhorar, mas tá bom, pô. Tá, e eu vou encerrar por aqui, mas vou passar o rosto pro estéreo, queridos. É nóis. Vai continuar no jogo, ou seja, nem? Vai, vai, vai.